Música Oi galera Música Pra você que não me conhece, meu nome é Felipe Pai E pra você que já me conhece Ai deixa eu fazer sério É só ter que juntar o cuspe aqui do lado Ai que nojo Para, vai Oi E o vídeo de hoje é um especial de 5 mil inscritos aqui do canal E pra esse vídeo eu trouxe quem? Vai, fala quem são vocês Oi pessoal, eu sou o Cris, você já me conhece Ai galera, eu não me conheço, é Mas antes do vídeo começar, não se esqueça de já se inscrever aqui no canal Já deixar o seu like, ativar o sininho Pra as notificações chegarem pra vocês, tá bom? E não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais Que tá aí na tela e as redes sociais deles Também tá tudo aqui na descrição Então agora sem mais enrolação Vamos embora pro vídeo Bom, como vocês já puderam ver pelo título Esse é o vídeo especial de 5 mil inscritos Que finalmente chegou, né galera? É rapaziada, tudo que eu falo acontece É verdade, ele falou que no meio do ano O Felipe já tava com 5 mil inscritos E tá Eu não passava E como eu sempre faço especial aqui sozinho Dessa vez eu resolvi trazer eles pro negócio ficar mais interessante, né? Eu separei algumas perguntas aqui Que algumas eu achei na internet Outras eu vi que muita gente comenta aqui no canal Então eu resolvi juntar tudo aqui E a gente vai responder Vamos lá A primeira pergunta é Como vocês se conheceram? Pra quem não sabe Que eu acho que todo mundo sabe A gente conheceu desde... Desde que eu nasci, né? Porque ele já tinha nascido Eu conheci ela primeiro É, porque eu já tinha nascido O Felipe... Eu não lembro A gente era criança, foi na igreja É, a gente começou pra igreja E aí Ficava com a Cheira E com a Carol Só que... Eu não... A gente não se batia quando era criança Aí a gente se odiava É, a gente era mais tipo... O Cris é o... O Cris é o Cris Agora eu e ele Nossa, a gente era rivais Não, mas eu nem considero tanto Porque daí a gente ficou mó tempão sem se ver Foi, aí veio que... Ficou tipo vários anos Aí a gente foi pro crime Foi pro igreja Não, pera Na igreja a gente... Foi pro crime Na igreja a gente tinha 7 anos Não foi por aí Sei lá Eu voltei pra igreja Deixa eu conhecer... Errou Aí a gente se reencontrou Depois de muito tempo aí Antes de começar o canal E tá aqui atrás É, é isso aí Qual foi o vídeo mais legal de gravar? Pra mim foi o desafio Tente não rir O seu é o Yoga Yoga é o Nunca Sabe o que o Cassão falou? Cascaí Que? Que? Eita Vai, né Vai rápido Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai O Riscalo Ah, é Eu sou o único que não fiz Agora eu vou fazer uma... Será que você não tava? Felipe, eu vou fazer... Não, não tava Nunca... Tipo, o único Tipo, o único Agora é polêmica Qual foi o vídeo mais chato de gravar? O mais chato? Foi o curta Mano, o curta e o fantasma Mano, não foi chato Mas tipo, é interessante O primeiro foi o fantasma Não, o primeiro foi o fantasma 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 Não, deixa eu colocar o curta em geral É, o do fantasma foi mais difícil Tipo, por causa que tipo assim Como ele postava cada gravação Aí ele sempre ficava cobrando Pra gente vir pra postar logo Porque eu tinha que postar logo Sim Te pedia a gente gravar sexta noite Pra postar no sábado Nossa, foi ruim Nossa, foi muito ruim A gente foi mais interessado Não, foi legal Mas foi uma época legal Nossa, já fez um ano curta Eu fui ver Fez um ano Fez um ano Fiquei chocada Fez um ano Vamos logo Ah! Ébri? O que foi? Tudo bem? O que foi? Gente! O que foi? O que foi? Nossa, gente Que surto Cite três vídeos preferidos Eu nunca Yoga Eu nunca Ah, o Yoga tá Mas eu acho que Não, eu sei O Downweezer e o Yoga Pra mim foi os É, tem os da Wizard Verdade Os da Wizard Ah, os da Wizard A terceira parte da Wizard O Eu Nunca E os Guthers E o seu O meu foi os da Wizard Qual 12? Ah, o... Eu acho que eu gostei mais do 3 Ah O da Wizard foi legal, né? É, o da Wizard foi da hora O parte 3 Aí E... O Eu Nunca Porque o Eu Nunca foi engraçado São três, falta mais um Ah, foi! O do Yoga, pronto! Eita! Eu gostei muito de gravar o primeiro Fantasma Eu achei muito legal Porque foi a primeira vez que a gente fez um curta Não, foi legal, eu gostei Porque foi a primeira vez Eu gostei de fazer o Yoga Foi legal também E o... O terceiro da Wizard Também foi legal Ah, eu tô falando O terceiro da Wizard foi mal da hora Gente, a Ivory não quer fazer compor Vai lá Vai Eu tô com dor de barriga Ai, bolsonar Bolsonaro, bolsonar Bolsonaro, bolsonar Agressão, bolsar Ué Gente, vocês são Haddad ou Bolsonaro? A Ivory nem sempre ia falar lesado Gente, sem bullying Senão vocês não voltam mais Estão banidos do meu carinho É triste É sério, vai Opa, cacete Opa, cacete Opa, cacete Agora é polêmica Vocês vejam o que vocês vão falar Ai, Deus Qual o vídeo que você menos gosta O que eu menos gosto Eu já vou falar logo O que eu sei É os primeiros lá pra trás Os que eu menos gosto Que eu tenho mais vergonha Sei lá, acho que o segundo vídeo Que eu fiz O que eu não gostei Da aula de música E os que eu indico série e filmes Os primeiros lá pra trás É o que eu menos gosto O que eu não gostei Foi o primeiro que eu participei O do... Das perguntas Eu não gostei Não sei por que eu não gostei Das perguntas? Mas que ainda tá muito diferente Sei lá Ai, eu não gostei Eu também Eu tomava uma grava Ai, eu não gostei E o seu? Eu não sei Eu também Ah, ele gosta de todo Eu amo todo Eu amo todos Eles estão incríveis Vou focar Que muitas vezes eu achava chato Quando era aula teórica Que a aula teórica é muito chata, gente Muito chata mesmo Mas fazer o que? Faz parte, né? Ai eu acordava cedo Merendava o maior rapidão E ia pra lá No vídeo de hoje Eu trouxe Uma amiga minha E a gente vai gravar Qual a tag de perguntas e respostas E quem errar Vai tomar um durex na cara Então vai Qual vídeo tem a mensagem mais legal? A Vinci O curta Qual? A Vinci O último curta que saiu O último curta que saiu Eu acho que é o do... Acho que é o síndrome vira lata Que eu falo O também do suicídio Ah, ele é suicídio Ah, eu gostei também Mas eu gosto mais do... Da... Aquela época da independência lá É... Eu odeio o Brasil Um negócio assim Ah, fô Que daí eu falei sobre pessoas que... Menospreze o Brasil Eu acho esse vídeo legal Eu acho o do A Vinci Porque você fala que tem pessoas que tem dinheiro E não é feliz E a gente não tem muito... Ah, é verdade É feliz É tipo... A gente tem que fazer um vídeo assim Mais evangélico, né O pessoal Ah, eu sou bom dida Eles vão gostar Eles vão gostar E o pior de tudo Que parece que todo mundo tá cagando, sabe? Todo mundo só sabe falar Nossa, ele tá com problemas com drogas Ele tem problema com bebida Fulano Tá com problemas de depressão Mas ninguém estende a mão pra ajudar, sabe? Eu finalmente aprendi que eu tenho monstro interior E que ser bom não é tentar destruir o monstro que existe dentro de você E sim, lutar diariamente pra que o bem vença Eu venci meu monstro hoje E você? Cada pessoa processa as coisas ao seu redor de um jeito Tanto que existem vários casos de pessoas que são muito felizes e se batam E pessoas que aparentam ser tristes e não são Depressão não tem cara Não tem cor Não tem gênero Não tem nada Ela só existe Claro que a gente tem problemas em educação E saúde Na nossa política E infraestrutura A gente tem muitos problemas sim Mas não adianta nada a gente ficar tacando o pau Em vez de tentar fazer alguma coisa pra melhorar Ai, porque o Brasil não tem mais jeito E ficar falando isso daí Vai adiantar alguma coisa? Às vezes falta um pouco de patriotismo da nossa parte, sabe? Cite alguma história engraçada dos bastidores Ai, tem várias A gente já caiu Já bateu um no outro Já caiu de não sei onde Nossa, só que eu lembrei Que pegaram spray e jogaram assim no fogo no Felipe E o Felipe não joga assim Tá no vídeo? Eu voltei Então eu vou pôr se eu achar Tá no período do fantasma Quando vocês vão fazer a poção Tá no período Então, isso foi a bola Ele foi eu tirar aqui, não foi? Foi Foi, nossa Explica pra eles Explica Não, foi assim A gente tinha que fazer uma poção Foi Pra eles ir me salvar num mundo sobrenatural Nossa, a gente faz sempre assim Agora que eu pensei E daí se eles for jogar o spray O fogo não tava ligado Aí eu achei que o fogo ia vir em mim Aí o Felipe queria fazer Aí ele não vira em mim Eu vou pôr aí um pedacinho Eu vou pôr aí Ui Não Sai, seu louco Dê uma puta pra mim Você do outro sério Não tem Vitor vai pro Z Deixa eu ver O que eu lembro agora Eu lembrei desse agora Assim, vem Nossa, teve um que eu fiquei com vergonha Mas eu achei legal também Mas não foi muita nada não Tipo, quando a gente foi correr O último curta Aí tipo, eu fui correr assim O cara tava na minha frente Ah, é verdade A Cris quase esbarrou no homem No último curta Ah, foi, eu vi Você ia rir Eu peguei o marido e falei Corre aí o Cris Foi, eu vi, eu vi Corre Eu e a Evelyn A gente tava gravando O último fantasma, eu acho E daí Tinha outra amiga nossa aqui A Thaísa É aquele dia Não, calma Aí o Cris Deu uma voadora Ah, foi Aí eu virei Não É porque foi assim Você chutou assim E a Thaísa foi pra trás A Evelyn A Thaísa levou um chute do Cris Eu creio desesperado Achando que você tinha dado um chutão nela Faça assim, ó Vai Ai Nossa, amor, desculpa Eu não gostei Deu um chute na cara dela Esse dia foi legal também Ah, tem também Tem um vídeo que eu tô conversando com a Thaísa Aí sai um negócio mó estranho Ah, tá Eu vou falar aqui Só que eu acho que ninguém viu É só cortar, é só cortar Que ela falou assim Também é legal Quando ela ficou com a cara Pareceu uma doente Ai, já aconteceu muita coisa Que a gente não vai lembrar agora Porque, né Mas aconteceu tanta coisa já Tanto a gente deu muito Ele já pendou Dá mais um vídeo Muita gente Ah, aquele negócio lá também Toda hora a gente ficava fazendo assim Ai, 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 ai Ai, ai, ai Mano, era inferno Eu querendo gravar um negócio E eles ficavam Ai, pau, pau Pum, pum Gente, pelo amor de Deus Vem gravar um negócio Pai, pai Olha as minhas infocantes Gente, eu não consigo fechar meu tripé Já brigaram enquanto gravavam? Ai, sempre Sempre Ó, para A gente não brigava Só quando era um fantasma A gente brigava mais Nossa, a gente brigava muito Porque a gente tava cansada A gente ficava tipo Pai, vamos logo Não sei o que E às vezes Um tava com brincadeira E o outro falava Vai logo Aí depois o outro Que tava falando Vai logo Fala com brincadeira E o outro Aí eu sentava Brigar de brigar Não Ainda não Eu sei que um dia A gente vai brigar ainda Mas ainda não tinha sentido É Todo mundo briga Então um dia a gente vai brigar A gente faz um vídeo no canal Sabe Aí você faz uns stories Porque eu parei de falar com o Felipe Sabe Essas coisas rendem Rende muito Vamos inventar uma briga Vamos Pensei isso agora Não aguento mais eles Na minha vida Eu faço um stories Não aguento mais Não aguento mais Ó Já pensaram em desistir do canal? Não Já Assim Essa pergunta é mais pra mim Porque eu faço mais tudo Mas tipo Se você já pensaram Tipo parar de gravar aqui Entendeu? Ah já foi com o Príncipe Ah já foi com o Príncipe A gente veio com o Príncipe É Eu falei assim Ai mano tem que vir mano Pra gravar E chega Vou falar Vou sair Acabou o assunto Não Ele fazia drama Ele falava Chamava outra pessoa Ele falava assim Pois eu vou chamar meus best Aí a gente chama A gente chama Chama Não sei o que Nunca chamou até hoje Mas a gente releve Nossa Eu vou chamar então agora Chama Chama Ó Vamos brigar já Já vamos brigar Eu já pensei Não desistir Mas tipo Dá um tempo Porque às vezes dá mó preguiça Tipo Porque eu gravo tudo Aí depois eu tenho que guardar tudo Eu tenho que editar tudo Tem hora que dá uma vontade De sei lá Jogar tudo pra cima Falar ano que vem eu volto Mas eu tô aqui até hoje Tá vendo? É porque quando é de Deus Aí começa a fazer uma pregação Já passaram vergonha Por causa do canal? Não Deixa eu falar Deixa eu falar Eu fazia um curso de sábado De manhã E daí Eu não sei como Meu professor descobriu Que eu tinha um canal Eu tinha o que? Nem me inscrito Eu acho Na época Nem isso Aí eu entrei na sala Tipo sábado de manhã E tava toda a sala Fazendo o curso e tal Aí o professor vira e fala assim Ah, então quer dizer Que você é youtuber? Aí todo mundo da sala Faz assim, ó Mano do céu Quis morrer, gente Nossa, eu vi Deus no céu Vocês não passaram por isso, né? Não passaram? Passaram na Wizard Na Wizard, né? Então fala Foi assim A gente saiu da sala Tranquilamente Desceu desse caso Eu desci primeiro Aí só viu Eles aí, eles aí Eu achei que a gente ia levar uma bronca Eu falei assim, nossa Vou expulsar, falar a vocês Isso, 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 isso Nossa, eu amei o vírus Eu fiquei com uma vergonha Aí todo mundo passava olhar Ficava parado Foi, mano Tinha um monte de gente De mãe na recepção assim Aí virou a tela do computador Aí viraram a tela Nossa, assim, ó Vira, olha Aí eu fiquei Meu Deus É vocês, é vocês Eu sei que é eu Aí eu fiquei tipo É, é a gente E eles É vocês, é gente É a gente Mas sabe o trabalho Que a gente passou Que agora eu lembrei Quando a gente foi gravar no Ipiranga Que eu tô com a câmera aqui Mandando mó textão Aí o cara tá olhando pra mim Aí eu falo assim, ó Aí ele Travou E eu É moço Travou Foi, mano A gente morre Não, porque não sei o que lá Aí o cara Eu, ah, tá A gente viu a casa da pintura do Pedro A gente viu o monumento à independência Foi muito legal Pra gente poder reviver um pouco Das nossas raízes culturais E Peraí, que tá todo mundo me olhando agora Moleque morou Que vergonha Travou Travou Travei, moço Travei Eu sou novo ainda nisso Javos Javos, tu não Javos, tu não Não, não, não Não, não, não Não, não Javos 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 Qual a pior parte de produzir conteúdo pro YouTube? A preguiça Não, também A preguiça A preguiça Pra mim editar é a pior coisa do mundo Vocês nem editam Caramba Eles na vida é mó fácil Eles gravam e vai pra casa bonito Eu que fico aqui editando E fazendo umas coisas É horrível, mano Quem chama? Meu sonho era fazer um vídeo E ele já sair editado Sou muito bom Sou muito bom Sou muito bom Também é ruim quando a gente faz um vídeo Tipo, mó legal Achando que vai, tipo, dar mó certo E não dá, sabe? Ai, Florei Tipo, não, tipo o do yoga O do yoga não, o yoga deu bem O do eu nunca Tipo, nossa, foi o vídeo Foi um dos mais legais Que a gente botou Mas não foi É um dos meus vídeos mais legais Mas foi Mas foi Eu tô falando que é legal Tô falando que não teve o tanto alcance Que ele merecia, entendeu? Mas que a gente fez Pra ser muito legal Ficou muito bom E não teve muito É, é verdade Você imaginava que chegaria até aqui? Aham Sim Aham Eu não sei, Paulo A gente até fala Ai, eu não achei que eu chegaria Não, eu faço negócio pra dar certo Ninguém aqui no canal do YouTube Não tipo, ai Se tiver 10 pessoas me vendo Também É mentira, para O pessoal faz o canal do YouTube É pra crescer, assim Ninguém faz, tipo Pra ficar parado Você não pode pensar só nisso Tipo, você faz o que você gosta Mas, tipo, esse pessoal que fala Ai, eu bati tanto Não esperava que eu cheguei até aqui Esperava sim Esperava Ah, esperava Que tava menos Você esperava um pouco menos Mas você esperava Ó, querido Eu não esperava que eu cheguei tão rápido Tão rápido É, mas eu já esperava Um dia eu ia chegar Então eu tô falando pro Felipe Felipe, daqui Daqui dois meses vai estar com um milhão 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 Meu Deus Daqui um mês vai estar com milhão Aí eu, Felipe Mês do ano Você vai estar com cinco mil Foi Mês do ano vai estar com cinco mil O ano passado Eu achei que ia bater mil inscritos Lembra que eu falava pra vocês? Eu tenho que chegar até mil inscritos No fim do ano Eu bati três Foi, bateu três Eu bati três mil E agora no meio do ano Eu cheguei mais dois Não, ele precisava de mil Que era por causa Pra monetizar E ele falou Gente, precisou de mil Mil, mil, mil e mil Aí foi lá Três Três mil Tá vendo? Láfada Gente, esse ano A gente já ganhou dois mil No meio do ano Em seis meses Já foi mais dois mil Três pra caramba Então é mais certeza Tem que fazer mais dois mil Então se inscreva aqui Que é muito importante Tá vendo? Pra gente poder crescer Compartilha Tanta coisa ruim aí no YouTube E a gente aqui se batando Pra ficar pra moça Ele falou Que c****** Pelo amor de Deus Não pode falar isso Corta isso, pelo amor Eu vou cortar isso Qual a melhor parte de gravar? As risadas que vai tirando Eu acho que é No meio da gravação As risadas Vai falando, falando, falando Aí quando você vai E as histórias que tem pra contar Aí começa a rir É muito bom a gente falar Tipo, lembra quando a gente tava gravando Aquele vídeo Aí não sei o que Aí começa a rir Tipo, quando eu tirei meu fantástico Que eu ficava com a luz assim Em cima do banco Na sua cara E eu lá Com a luz vermelha E eu assim Fim de que tava desmaiado Oi, galera Isso aqui é a gambiarra Que a gente passa Só pra gente gravar, galera Só pra nós gravar Aí, ó Tá vendo? Vai, vai, vai Beleza, não fico com aí Tudo bem Eu tô indo na Lagoinha É bom porque tipo Quando a gente chega É muito Tipo, nem chateada Mas tipo, estressada Aí a gente começa a rir Aí a gente começa a rir Aí tem vez que eu vi E ela vai tipo Nossa Ai, que grau falo, mano Aí tudo nada Liga a câmera Começa a desenvolver É bom, é bom É legal Nossa, tomei o fone Aí chega aqui E fica feliz É, tipo Porque adianta A gente passar tristeza, né Pra esse povo É igual a Vince Mim, o que que tá acontecendo Não, é assim Mas é Eu ouvi É Tá Assinto esse vídeo Vocês vão entender Então é igual a Vince Não queria saber Agora, gente A última pergunta Que é a bônus Porque eu queria Eu queria muito saber De verdade Eu não contei pra vocês Qual que é Ele não Eu quero perguntar Uma coisa pra eles Porque eu nunca soube Tipo, ó Vê se vocês vão entender Ai, tô até contendo Eu vou fazer a pergunta E deixa eu explicar O porquê, entendeu Aí vocês respondem Então segura Vamos lá Como vocês conheceram Meu canal Calma Deixa eu explicar Porque Quando eu comecei O canal Eu nunca contei Pra ninguém Tipo, quando eu comecei Porque eu não queria contar Porque eu tinha vergonha Aí um belo dia Eles simplesmente Souberam que eu tinha O canal Eu fiquei Tipo, gente Como assim? Como vocês descobriram Que eu não contei Pra mim Nem a mãe sabia É uma coisa que você sabe Que eu quero muito saber Fala Tava eu e meu irmão Quem não sabe O Richard E aquele baixinho Meu irmão Aí nisso A gente falou Edipo Ele não gosta Mas a gente chama Aí ele estava Eu e ele lá Conversando Aí ele falou assim Nossa, é Lembra do nosso canal? Porque ele já teve um canal Mas a gente apagou Aí eu falei Nossa, eu lembro Todo mundo já teve um canal Da vida A gente pensou nisso Aí ele falou Nossa, imagina o pessoal Da geração tendo um canal Aí a gente pensou Em cada um Aí chegou no Felipe E a gente Nossa, imagina o Felipe Tendo um canal, né? Aí do nada A gente pesquisou Tipo, do nada Aí foi lá Colocou o Felipe Pairo Aí apareceu Sério? Eita Aí eu pôs Falando Você até falou Com o Andressa Não deixou Calma Aí foi lá Aí apareceu Assim Felipe Pairo Aí apareceu Meu primeiro vídeo do canal Aí eu falei Richard Ele tem um canal Aí ele falou Assim Que? Aí eu Esse aqui é o Felipe Eu lembro Ele falou Ele falou Aí nisso A gente clicou pra ver Assistiu Rachou na sua cara E assou mais Aí depois de novo Vamos mandar mensagem pra ele, né? Só que antes de eu mandar mensagem pra ele Eu mandei mensagem pra Andressa Pra minha mãe Pra minha madrinha Mandei mensagem pro Cris Mandei mensagem pra não sei quem Eu não sei quem Mandei mensagem pra todo mundo Gente, Felipe Pairo Eu tenho um canal Mano Nossa, que vergonha Eu fiquei Como você descobriu? Eu sou infeliz Aí eu mandei mensagem pra ele Bem plena Eu falei Felipe, você tem um canal? Aí ele falou assim Como você descobriu? Mano, eu fiquei muito Tipo Como alguém descobriu Eu botei um canal Eu botei um canal É sério É sério É verdade Mano, que coincidência, né? Aí no final foi eu, ele, o Cris, o Felipe E o Richard Gravar lá no Felipe Tô impactado Aí a gente gravou aquele lá Que eu tô das perguntas Nossa, pra gravar o primeiro vídeo com vocês Nossa, foi uma humilhação Eu acho que eu errei umas 15 vezes A abertura, tudo Nossa, que vergonha Mas eu lembro que ele ficou muito bravo Porque ele falou assim Não conta pra ninguém E eu pensava Sim! Porque eu tinha muita vergonha E vocês são muito bocudos Eu não sei se foi pra Andressa Foi pra Andressa Que chegou aí Aí eu fiquei tipo Mano, Erwin Falou pra Andressa A Andressa que gravou o O da risada lá O das piadas Eu falei Mano, Erwin, uma bocuda Eu tenho, acho que essa mensagem Ah, não tenho mais Eu apaguei Que eu escrevi tipo assim Mano, quem mudou você contar pro meu canal Não sei o que Eu mó bravo E eu mó assim Eu não contei não E eu bravo Nossa, eu queria matar Matar É porque eu tinha vergonha, gente Na época Eu morri de vergonha Aí tipo Eu não queria contar pra ninguém Eu não contei nem pra minha mãe Porque eu pensava assim Ah, quando eu tiver mais avançada Eu tiver menos vergonha Aí eu falo pra todo mundo Aí não Aí logo no começo Eles descobriram No segundo ou primeiro vídeo Mano, eu lembro que ele tinha Tipo uns 24 inscritos Por aí Aí ele falou Aí a gente gravou Já foi pra 100 Aí a gente gravou Não, foi pra 30 Aí depois a gente começou A compartilhar com os nossos amigos Aí foi pra 50 Aí depois foi pra 72 Eu acho Aí depois foi pra 100 Aí ele falou assim Foi graças a nós Que cresceu tanto Não, se já era pra pensar Que se eu tivesse contado depois Talvez nem gravado comigo Vocês iam gravar Sim, eu tava pensando nisso Tipo Podia ter Podia ter sido outras pessoas Que lembra que eu falei Que eu não ia contar pra ninguém Se eu gravasse um vídeo com você Aí você ficou tipo É Eu ia tipo Foi Aí eu falei assim Então eu vou mandar mensagem No grupo jovem Pra que Rapidinho Ele falou Vem cá no tal dia Verdade Ela me gravou comigo Por chantagem E aí eu lembrei Que ódio Eu ameacei ele Ela falou Que se eu não gravasse com ela Ela ia contar pra todo mundo Eu fiquei Que saco Então vem gravar Nossa Você me virou a chave Na minha cabeça agora Que eu quero te dar um burro Aí ele falou assim Vem cá o dia Eu vou Vem cá o dia Porque eu ameacei ele Eu sou má Tá vendo como o destino juntou Tá vendo Juntou gente Quando é pra ser Será É Não É Quando é pra ser É Tá vendo Quando é pra ser Será Tá certo É Quando será Pra ser Porque será Quando será Quando é pra ser Vai ser Quando é pra ser Quando é pra ser Será É tá bom Vai tá rato Só porque tá rato É Deve tá rato Bom a gente acabou as perguntas Esse foi o vídeo de hoje Foi mais um vídeo da gente Relembrando as coisas Do canal E também pra agradecer Vocês Por terem se inscrito aqui E por estar com a gente Aqui até agora Eu não imaginava Que o meu canal Ia tomar esse rumo Que eu tive até agora Da gente fazer curta Da gente fazer tags Eu não imaginava Essas coisas A gente conseguiu chegar No comecinho A gente mesmo Só agora a gente precisa de você Então deixa seu like Deixa Ative o sininho Ai que maravilhoso Ai Vai Verdade gente Vocês ajudaram a gente Até aqui Tá bom A gente faz um monte de graça Aqui A gente responde vocês Como dando uns coisas Fazer É Coisas Mas é tudo brincadeira Tá bom A gente gosta Algumas não É Algumas precisam realmente Mas a gente gosta muito De receber comentários de vocês Quando vocês falam alguma coisa também Sempre que tem muita visualização no vídeo A gente fica muito feliz também Quando a gente bate as metas Então continua aqui com a gente Não abandona Que eu prometo que o negócio vai melhorar Cada vez mais Que daqui a pouco Vocês não estão entendendo gente Eu faço cinema E ela vai fazer veterinário Não tem nada a ver Não tem nada a ver Mas é que eu queria fazer propaganda Pode fazer o que mesmo Fazer artes Em geral Aí ó Aqui tem cinema Artes E os bichos Bom Só continua aqui com a gente Tá bom Muito obrigado Por todo mundo Que esteve aqui com a gente Até agora Por esses 5 mil Que vem a 6 mil 7 mil 10 mil 1 milhão E que a gente domine o YouTube E é isso Bom Enfim Muito obrigado Então foi isso gente O vídeo vai ficando por aqui Eu espero de coração Que vocês tenham gostado Se você gostou Não se esqueça De deixar o seu like Se inscrever aqui no canal E ativar o sininho Pra não perder mais nenhum vídeo aqui Tá bom Recomendo o que você achou também É Não se esqueça de comentar também O que você achou Também não se esqueça De nos seguir nas nossas redes sociais As minhas estão aí na tela E a deles também Tá tudo aqui na descrição Tá bom Vai lá pra gente ter um contato mais próximo Dá like nas fotos Chama no direct No Instagram Que a gente fala Pode chamar Mas eu sou muito sozinho É I'm Mr. Lone I'm a nobody Follow my own E não se esqueça Que a gente tem vídeo aqui Todo sábado meio dia Às vezes não é meio dia Mas né É perto vai Eu tô conseguindo manter Mais ou menos por aí Então Meio dia aparece aqui Que pode ter alguma coisa E é isso A gente se vê no próximo vídeo Tchau Grau Grau E aí E aí E aí E aí